Com essa nova atualização do YouTube, agora será necessário que vocês ativem o sininho que fica do lado do inscrever-se aqui do meu canal, para receber os vídeos novos, ok? Então vamos lá! Oi divas e divos, estou falando baixo porque já é de manhã e eu quis trollar meu irmão. Eu participo de vários grupos de WhatsApp e tal, e eu vi uma menina, uma colega minha me mandou um vídeo de um menino comendo a maionese, a maionese da Salon Line que é para cabelo, e eu achei super incrível a pegadinha. Se vocês não viram, eu vou colocar o videozinho aqui, antes, dá uma olhadinha no vídeo agora. Estou fazendo esse vídeo aqui porque eu estou indignado. Eu ia fazer meu café da tarde, aí eu fiz um pão, beleza, coloquei peito de peru, maionese, fiz minha coquinha. Aí quando eu fui ver, passei maionese, ó, dei uma mordida no pão, estava com gosto de shampoo, viado. Aí eu fui ver, é maionese para cabelo, velho. Quem é o filho da puta que faz maionese para cabelo? E ainda coloca assim, comprei maionese para cabelo, sem querer nessa porra. Gente, eu não canso de ver esse vídeo, eu fico rindo sempre, muito engraçado. E eu resolvi trolar o meu irmão fazendo isso também. Eu não sei como é que vai ser, então vocês assistam aí. Mas antes, já dá um like aqui para mim, porque eu acho que eu mereço esse like de trollagem. Se você não é inscrito, você se inscreve aqui. Eu não costumo fazer isso, gente, não é sempre, não é vídeos assim, tá? Mas eu achei muito interessante a ideia e estou afim muito de fazer. Acho que vai dar super certo, porque, porque assim, eu achei, acho que eu falei com elas que eu ia fazer e eu vou fazer, tá? Então, vamos assistir. A maionese, vocês não sabem? Deixa eu pegar aqui, gente, eu vou mostrar para vocês. Estou fazendo até um vídeo bem caseiro, nada muito editado. É essa daqui, para quem não sabe. Essa daqui eu comprei. E eu amo de paixão. Essa daqui é a maionese capilar light. Ela é livre de parabéns. É para cabelos cachados e crespos e crespíssimos. E ela é ótima, ela não tem silicone e não tem ressecamento. Eu amo essa máscara, eu adorei. E como ela é bem parecida mesmo, né? Tem um menino... Ih, gente, surgiu aqui. Que ela é bem parecida e o menino se confundiu, né? Alguém colocou. Então, eu vou colocar lá e vamos ver se vai dar certo. É, sim? Obrigado. Obrigado. Eu não ia conseguir pegar você. Pensei que eu ia conseguir pegar você também. Bota aí pra ver se é gostosinho. Não. Mas não é sacanagem. Ainda bota igualzinho. Ai gente. Não foi dessa vez. Mas acho que eu vou continuar tentando. Quem sabe um primo. Ou até mesmo a minha mãe. Quem sabe. É realmente. Eu acabei abrindo minha boca. Eu acho que ele foi falar do vídeo. E eu achei que ele já sabia que era daquele dali. Eu mesmo que acho que me confundi. E acabei falando. Mas enfim. Deixa pra próxima trollar um primo. Alguém. Quem sabe né. A trollagem tá aí pra isso. Tá bom. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando. Clique em gostei aqui pra mim. Dê seus comentários quem eu devo trollar. Talvez uma amiga que vocês conheçam. Não sei. Tá bom. Um beijo. Tchau.